Gato selvagem, cão caçador, gato não é castrado, tem medo de cachorro, nunca veio ao canil, esse não, só o amarelo, isso aqui não é adestramento, isso aqui é uma hierarquia que esse gato é meu, e esse cão é louco. Veja o gato até o momento, ele nunca veio aqui, fica tranquilo que é do pai, é do pai, aquele ali não, olha que ele está cheirando, olha a tranquilidade do gato, quem ele está confiando, ele nunca veio aqui. Pode ficar de frente gato, o gato nunca veio aqui, o que significa isso, que assim como isso, e isso, para os cães não há diferença, ele só entende que isso é valioso, e isso aqui também. E para quem falou que meus cachorros, meus cachorros realmente não é adestrados, ele só me obedece, não é para sair. Não é adestramento, não repita, o gato, esse gato, não tem amizade com aquele cachorro gigante, que é o mastinho napolitano misturado com fila brasileira. O gato amarelo já veio, já? Esse não. E ele está tranquilo, mas não queria vir não. Vem pai. Vem pai. Vem. Vem. Vem pai. Eu tenho a confiança plena, eu tenho a confiança plena, e o gato fica pleno também, olha, mesmo devagar. Vem. Quem está agitando é o filhote, olha. E não o gachorro grande. Veja o gato. Vai conhecer os filhotes também. Então, a segurança do gato, é gato, está meio desconfiado porque os filhotes causam medo, né? Então, a segurança do gato e do nenê é o mesmo em todos os canins, olha. Veja os cães, eles ficam recuados, olha. Veja. A interatividade, eu deixo os cães chegarem, olha. Só que com respeito, o gato está com medo é dos filhotes, olha. Não é da funk, está vendo? Pode ficar tranquilo, gato. Então, isso é para a segurança do nenê que pode colocar a mão nessas mãos aqui, olha. Olha, nesses vãos, olha, do portão. O nível de cachorro que eu vou entrar aqui agora, realmente não é para amador. Há um cachorro muito louco, com uma energia excessiva, que pode causar desconforto aos dois. Por isso que eu vou entrar com eles no colo antes, para demonstrar que isso e isso são irmãos. E o pai deles sou eu. Então, como eu amo todos iguais, tem que respeitar. É meu. É meu. O gato e o nenê. Olha a energia desse cachorro muito alta. Quieta. 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 O gato está todo babado, olha. Tomou um banho. E agora eu não vou deixar pular. Veja o que está na minha posse é meu e ao respeito, olha. Posso passear livremente. Essa agitação não vai transformar em mordida, porque o que é meu é meu. Acabou. Respeito. Até o Pedro ajuda. E o gato, olha. Todo babado. Vem, papai, vamos. A criança também vai sair babado. Vamos. Isso não é adestramento. Isso é deixar os cães sempre sendo treinados de uma forma natural. E assim eles nunca perdem o treinamento. E veja só o que antes era novidade. O gato já está tornando um padrão. Porque tudo que você repete vira padrão. Na cabeça dos cães também. Ele está todo babado. Esse gato branco nunca veio ao canil. Está valendo. Está valendo. O gato que vem é só o amarelo. Veja bem. Quando eu estimulo algo que é meu, perto dos cães, ele chega a se afastar. Qual a segurança que eu tenho que esse cachorro realmente vai parar de balançar a cauda e vai morder o cachorro, engolir o gato? Porque eu conheço o movimento dos cães, em geral. Então, antes dele atacar o gato, eu vou saber. Não só saber... Não só saber... Não só saber como sentir. Então, a segurança, não é eu? Vem. Aqui, olha. A segurança que eu tenho do que é meu é muito grande. E eles já entenderam isso. Por isso que eu não tenho medo de cachorro. Não tenho medo dos meus filhos. Vem, papai. Isso. Manda embora. Isso. Pula lá. Ele já sabe mandar embora. Vamos embora. Vai. O que está fazendo? Muito bom. Lindão. Chorro. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Tenho orgulho de vocês. Cachorro tigre. Bravo. Vou apresentar o cachorro mais simpático, mais engraçado e o maior. Ele fala com a cabeça, assim, mano. Pão maluco. Esse cachorro é doidão. Ele fala. Quer ver? Vai para trás. Vamos conversar, papai. Vamos. Lá para trás. Ó. Veja aqui. Ó. Todo mundo reposicionando. Lá no lugar. Lá no lugar que é para sentar. Vai, velho. Você também. Vai. Senta os dois aí. Senta. Olha como foi. Maluco. Olha. O tamanho do bicho. Senta. Senta. Ô. Já. Vai para trás, os dois. Então, veja bem. Adestramento, o cachorro já ia sentar. Ia esperar o biscoito. Ia esperar a recompensa. Aqui não. Ele entende que há um limite que deve ser estabelecido. Então, há uma... Há o bebê chutando o portão. Há uma concordância que isso não é um adestramento até para o cachorro. Ele só entende que há um limite e que isso é valioso. Por isso o cachorro não morde a criança. Porque isso vale muito. Vai para trás agora. Para trás, dois. Vai. Vamos. Aí está bom. Tchau. Senta aí, velho. Velas. Atrás. Aí. Mais para trás. Aí. Não há medo de ser expressado na cara do cão. E sim contentamento por obedecer. A cara de feliz. Isso não é adestramento. São cães educados. Desde o berço. Desde filhado. Até a criança está brava. Vai lá, o criança está brava. Fala para ficar quieto, filho. Vai para ficar atrás. Vai para trás. Vai. Fala para o grandão lá. Para o grandão. Para trás. Ele, olha. Para o grandão. Vai lá para trás, grandão. Ele mesmo se enfia no meio da chuva. Devagar. Fala para ele devagar. Ele está gostando. Se tivesse muito, estava chorando, tinha corrido. Bem? Muito bom.